Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós viemos aqui pra gravar o capítulo 2 da novelinha A Menina Nerd e o Menino Popular É isso aí, vocês gostaram muito do nosso capítulo, deixaram muito like E nós viemos aqui fazer a parte 2 pra vocês Gente, lembrando, isso é apenas uma novelinha pra divertir vocês Nós não queremos discriminar ninguém, né? Com certeza, e o nosso primeiro capítulo ficou bem legal Ficou bem legal, eu estou aqui já de Amandinha Pra continuar aí pra vocês, falta só os meus óculos E pessoal, antes de começar esse vídeo, deixe muito like Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos novos E siga a gente também no... Instagram, Mundo da Rei do Rui É isso aí, e pessoal, a gente gosta muito de ler as sugestões e comentários de vocês Dizendo o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo, não é? É isso aí, a gente sempre fica super curioso pra saber o que vocês acham que vai acontecer É isso aí, esse segundo capítulo está muito emocionante Então, acompanha o vídeo Puxa vida, acho que foi a maior vergonha que eu já passei Tomei um tombo justo em frente ao menino mais bonito da escola No meu primeiro dia de aula na escola nova Aí eu vou ser conhecida como a menina que tomou o tombo Ai, minha vontade é que acabe logo essa aula Pra eu poder ir logo pra casa Preciso conversar com a minha mãe Não sei o que fazer Eu queria tanto que as pessoas gostassem de mim Eu gosto tanto da escola, eu gosto de estudar Só faltava eu ter amigos na escola Mas na escola anterior ninguém queria ser meu amigo E nessa, acho que agora, depois da vergonha que eu passei Vai ser difícil arrumar amigo E ninguém me convidou pra festa de hoje Ai... Bom, vou estudar Eu gosto muito de estudar Oi mãe, tudo bom? E aí, foi tudo bem lá na nova escola? Então mãe, foi super legal A gente reviu a matéria que eles deram ano passado E eu consegui chegar na hora E eu gostei dos professores também Ai, que bom, e os anguinhos? Ai, então mãe Eu acho que ninguém gostou de mim, não Igual na escola antiga Ninguém veio falar comigo A professora me apresentou pra turma, né? Falou meu nome Mas ninguém veio me dar oi Conversar comigo no recreio Na verdade, eu passei maior vergonha no recreio Tem um menino na turma que ele é muito, muito bonito Muito bonito mesmo, sabe? Eu tô sem graça de contar pra você, mãe E aí, quando eu tava no recreio Eu fui passar na frente dele Pra ver se ele me notava Já que ninguém na aula tá me olhando Quando eu passei na frente dele Eu escorreguei Tomei um maior tombo Eu fiquei muito triste, mãe Ô minha filha Você é linda E inteligente Você vai ver como foi Só porque é o dia de hoje Os amigos não tiveram tempo De te conhecer melhor De ver como você é Você vai ver que com o passar dos dias Todo mundo vai se aproximando Vai conhecendo Vai ficando amigo Tem tempo ou tempo, minha filha Será, mãe? Eu tô achando que vai ser igual uma escola antiga Hoje tinha uma festa Que o colégio inteiro foi convidado Mas ninguém veio me convidar Tá todo mundo agora lá na festa Mas eu acho que eu vou aproveitar pra estudar Na verdade eu nem queria tanto ir na festa Eu queria mais era conhecer as pessoas Fazer amigos Mas eu acho que eu vou aproveitar esse tempo Pra estudar mais um pouco E chegar amanhã com tudo perfeito É, filha Ninguém te convidou Porra, não tiveram tempo Essa festa não vai viver Tá programada há muito tempo E aí você chegou E as pessoas estão tão envolvidas Com essa história da festa Que não lembraram Que chamaram você Será? Mas faz isso Será? Ah, mãe Você acha que amanhã As pessoas vão vir falar comigo? Você também tem que se aproximar Procurar falar com as pessoas Vou ficar só esperando Que as pessoas venham falar com você Mas eu fico com tanta vergonha Ainda mais depois do tom que eu tomei Eu queria muito falar com um menino bonito Conversar com ele Tinha uma menina que tava conversando com ele também Que parecia até ser legal também Mas eu fico com muita vergonha, mãe De falar Eu fico com medo das pessoas não gostarem de mim Mas é esse medo que você tem que perder, minha filha Eu já te falei Você é linda É inteligente É moderna Não tem motivo pra não gostarem de você Se você perder esse medo Você vai ver que fica muito mais fácil De você chegar perto das pessoas Então eu vou estudar, né, mãe? Eu vou tentar dormir cedo Pra amanhã chegar na escola cedo E de repente Ver se eu converso com alguém Obrigada, mãe É isso, minha filha Você vai ver se não vai funcionar Muito obrigada pelos conselhos Obrigada, mãe Nossa, essa festa está um máximo O Claudinho é sempre das melhores festas, não é verdade? É, Claudinho mais uma vez arrasou Que festão, né? É verdade E você viu aquela menina nova? O que você achou dela? Eu nem tinha reparado nela, né? Aquela menina nova Só fui reparar que tinha menina nova Quando ela tropeçou na nossa frente Gente, é verdade Ela tomou um tombo feio daqueles, né? Cheguei até a ficar com pena dela É, eu também Caiu, se espatifou lá, né? É, se espatifou no chão Olha, eu vou te falar Por pouco a minha mãe não me barra de vir aqui na festa Porque ano passado eu fiquei em umas provas finais, sabe? Ela ficou muito chateada E falando que essa rotina de festa Sai muito pra passear com as minhas amigas Estava atrapalhando nos meus estudos Mas eu prometi pra ela que eu vou estudar bastante E só por isso ela liberou Inclusive eu não sei como é que seu pai deixou você vir É, eu tive que conversar bastante com ele Ele tava bem bravo comigo Eu não fiquei em uma, não Eu fiquei em recuperação em quase todas as matérias Eu passei por muito pouco Tudo que eu não estudei o ano inteiro Eu deixei pro final Nas férias eu até fiquei uns diazinhos de castigo Mas esse ano eu prometi pra ele Que mesmo nas festinhas, fazendo meu esporte Eu ia estudar bastante Pra não ficar em recuperação É, você tem que estudar bastante mesmo Porque já me falaram que esse ano Hum, só tem professor, ó Complicado, vai ser difícil Ai meu Deus É, mas vamos aproveitar Vamos esquecer isso Vamos curtir um pouco a festa, né? Reventa do pessoal É isso aí, amanhã eu estudo Agora eu tô na festa É isso aí E aí, Joãozinho Joãozinho, ó E aí, cara? Enquanto você fala aí com ele Eu vou ali falar com a Mila Que ela acabou de chegar, tá? Tá bom Já volto E aí, Pedrinho? É, Joãozinho E aí, beleza? Beleza Vi que tu tava aqui com a Bruninha Você chegou com ela na festa, né? É, né? Tu me conhece, né? Você está namorando? Não, não Eu só saio das vezes Ah, entendi Pô, tu viu uma menina nova no colégio? Eu não tinha ia parando, não Só que outro dia ela quase que eu na minha festa Acredita? Gente, deve ter ficado cheia de vergonha De tomar um tom justo no primeiro dia, né? Ah, 10 Quem merece isso? É verdade Me falaram que no colégio que ela estudava Ela era a melhor aluna do colégio Só tirava 10 É mesmo? É, verdade Mas, deixa eu te falar Eu acho que já tá ficando meio tarde Eu já tô na festa Tem um tempo Eu vi que você chegou um pouco tarde Mas o meu pai Ele tá me limitando horário e tudo Ele quer que eu só tire nota boa esse ano Então, eu não posso me arriscar de atrasar Vou ter que ir pra casa hoje cedo Que pena, irmãozinha Ah, eu vou ficar mais um pouquinho Você vai tentar demais Mas amanhã a gente se vê no colégio E você me conta tudo Tá maravilhoso, irmãozinho Valeu Até amanhã, hein? Abraço Pessoal, nós teremos uma prova surpresa hoje Para revisar a matéria do ano passado Meu Deus Prova surpresa Já cheguei atrasado E agora tem a prova surpresa Professora, você não avisou nada Que ia ter prova surpresa Se chama prova surpresa Porque a prova é a surpresa Como é que eu vou avisar para vocês estudarem Se eu for fazer Quando eu for fazer uma prova surpresa Ih, lascou Não estudei nada Tô cansadão ainda de ontem da festinha Eu tô frito Eu tenho que tirar nota boa Senão meu pai vai me pôr de castigo Gente, eu vou entregar as provas agora, ok? Por favor Deixem a carteira apenas com a caneta E vamos começar essa prova Não sei o que eu faço Tomara que eu esteja com sorte Porque eu não estudei nada Não sei essa Vou chutar Ai meu Deus Não sei essa também Vou chutar de novo Essa aqui eu devo saber Essa aqui eu acho que eu sei Nossa, mas todas as opções parecem iguais Ai meu Deus Mamãe mandou eu escolher Essa daqui Não sei essa também Ferrou Eu não posso ir mal nessa prova Eu prometi para o meu pai Que esse semestre eu ia estudar Que esse ano eu não ficaria de recuperação Se eu me der mal nessa prova Eu já vou começar Com nota baixa Meu pai vai ficar uma fera comigo Ele combinou comigo Eu tinha que tirar nota boa Pra poder ir nas festinhas E agora Se eu tirar logo a nota ruim Na primeira prova Eu não vou estar cumprindo Combinado com ele E ele vai ficar muito bravo comigo Esse eu sei Esse eu sei também Na verdade Essa prova está até muito fácil Essa daqui Essa daqui eu estudei ontem à noite Revendo a matéria Valeu a pena rever a matéria Acordar cedo Estudar durante as férias Acho que eu vou tirar uma nota muito boa Na verdade eu acho que eu vou tirar 10 Eu vou gabaritar essa prova A professora vai adorar E os meus pais Ah, eles vão ficar muito felizes Será que se eu tirar 10 O pessoal da escola vai querer ser meu amigo? Será? Na outra escola ninguém queria ser meu amigo Mas De repente eu tirando 10 As pessoas vão querer Fazer parte de Grupo de estudos comigo Grupos de trabalho De qualquer forma Eu já fico feliz só De ir bem nessa prova Fico muito feliz Porque eu gosto muito de estudar Pedrinho Você teve a pior nota da turma Você tirou zero, Pedrinho Você precisa melhorar e muito Senão não vai passar esse ano Nossa, professora Eu não acertei nenhuma questão Lascou? E pessoal Eu gostaria de parabenizar a aluna Amanda Costa Que apesar de ser nova no colégio Foi a única da turma Que conseguiu tirar 10 Gente, eu tirei 10 Eu sabia que eu ia tirar 10 Nossa, meus pais vão ficar tão felizes É tão bom começar o ano assim Até me dar estímulo para estudar mais Obrigada, professora Nossa, a menina nova tirou 10 Ah, ela vai ser a solução dos meus problemas Eu vou falar com ela Para ver se ela estuda comigo e me ensina Assim eu tiro 10 também Vou lá na carteira dela Chamar ela para combinar Oi, Amanda De novo, você dança estranha Não, isso daqui tu tá vigilando a coluna É dançando Não, isso eu falo é dança Vou te mostrar Vou te mostrar como é que dá Você tem que fazer essa cara aí Caramba Cara, você levou a carteira Quase quebrou Você quebrou a carteira Caramba, ela ficou meio mole Não acredito Gente, mexeu tudo aqui Ai, não acredito Vamos de novo Tenta consertar aí a carteira Oi, Amanda Parece que eu tô meio susto Vamos lá de novo Mas toma um susto Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado muito desse segundo capítulo da nova linha É isso aí E o que aconteceu no segundo capítulo? Era o que vocês estavam pensando? Vocês achavam que isso ia acontecer? Ou foi algo surpreendente que vocês nem imaginavam? Então pessoal, aguardem para o terceiro capítulo que vai ser ainda mais emocionante Nossa, eu não consigo esperar, já tô ansiosa para fazer esse terceiro capítulo Eu também, já tô super ansiosa Não esqueçam, gente De deixar muito like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações É isso aí, pessoal Então, nos vemos no próximo vídeo Valeu